Olha o Boi Misterioso chegando aqui em nossa passarela, no nosso carnaval 2017, vamos adquirir o Boi Misterioso! O Boi Misterioso chegando aqui em nossa passarela, vamos adquirir o Boi Misterioso! O Boi Misterioso chegando aqui em nossa passarela, vamos adquirir o Boi Misterioso, vamos adquirir o Boi Misterioso! O Boi Misterioso chegando aqui em nossa passarela, vamos adquirir o Boi Misterioso! O Boi Misterioso chegando aqui em nossa passarela, vamos adquirir o Boi Misterioso! O Boi Misterioso chegando aqui em nossa passarela, vamos adquirir o Boi Misterioso! O Boi Misterioso chegando aqui em nossa passarela, vamos adquirir o Boi Misterioso! 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 Vamos adquirir! Obrigado! Vamos aplaudir o bloco Sassaricando, que representa também o limueiro, não só aqui em nossa cidade, mas também na capital pernambucana. Parabéns à amiga Vânia e todas as suas integrantes. A moça que fala de saudade, a gente vai ganhar muito bem nesse momento que nós estamos vivendo. As despedidas da moça. A moça que fala de saudade, foi. A moça que fala de saudade, foi. A moça que fala de saudade, foi. Mais cinco minutos de apresentação, da moça. Mais cinco minutos de entrevista. A moça que fala de saudade, aqui a pouco tem uso. A moça que fala de saudade, a moça que fala de saudade, que mais uma coisa que não é tão pequena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.